E aí pessoal, Thiago Marcon, Aquarismo Sereno, voltando com vocês para mais um teste. Eu gosto de fazer muitos testes e confesso que esse do cloro eu não faço muito não, porque eu uso um produto muito bom para remover o eventual cloro ou cloramina, né? Mas eu acho legal mostrar e até ter o teste para, uma vez na vida eu estou na morte, fazer ele. E esse é o LabCon Cloroteste. Dura bastante, são só três gotinhas a cada medição, cada teste, então é tranquilo, é barato, dá para usar. A proveta da esquerda é a água da torneira, a da direita é a água de descanso. Aqui eu tenho uma água de descanso de 60 litros que fica lá atrás na área de serviço. Qual que é a ideia? A ideia é a gente ver se a água de descanso está conseguindo eliminar todo o cloro, e eu inclusive uso produto para eliminar cloro lá, eu uso o Siakim Prime, e o quanto que tem de cloro na água direto da torneira, direto do abastecimento. Lembrando que aqui não é do abastecimento público, aqui é água de poço, né? É um condomínio, é um prédio, é um edifício, e água de poço, e tem a dosagem de cloro via automática, né? Aquela bomba automática dosadora. Vamos lá, vamos avançar esse vídeo aí, 5 minutos em 40 segundos. Foi! Deu vale? É suco Deu mole? É vapo É forte, rico, subi Deu mole? É vapo Após essa bela cantiga, essa bela canção, infelizmente, passaram 5 minutos e não mudou de cor, não ficou amarelo. Então vamos dosar cloro direto, cloro puro, para ver se modifica essa coloração, Porque, confesso que é esse ponto aí, até esse momento eu estava desconfiado, até que o teste não funcionava. Afinal, eu sei que a dosadora dosa cloro aqui, né? A bomba dosadora dosa o cloro, adiciona cloro à água, então eu sei que tem, está tratado. Tem laudo especificando a qualidade, o tratamento da água e a qualidade da água em si aqui no meu edifício. Então vamos colocar cloro puro, tem de mudar a cor, tem de ficar amarelo. Vamos lá, uma gotinha, vamos ver se mudou de cor. Tem que mudar de cor. Eita, foi mais que uma gotinha, meu Deus do céu, foi um monte de coisa. Mas enfim, mudou de cor, né? Mudou. Então, claro e evidente que, ó, claro e evidente que funciona o teste, o teste analisa o cloro. Aí vocês poderiam se perguntar, mas então, Thiago, por que que não apareceu antes? Tudo bem que na água o descanso não apareceu, estava tratado, mas e na água direto da torneira? Não falou que dosa cloro aí? Então dosa. Mas eu queria mostrar pra vocês, além de mostrar a qualidade do teste, que realmente funciona e é simples e é fácil e dura bastante. Queria mostrar pra vocês como a gente pode ser pego desprevenido, achar que não tem cloro na nossa água. E tem, eu sei que tem, só que não é cloro, pessoal, é cloramina. É cloro composto, é a molécula de cloro mais a molécula de amônia. É mais barato, é mais eficiente pra tratar a água. A maioria dos tratamentos de água agora usam esse elemento e nos testes comuns para cloro, cloro que a maioria não aparece. E agora? Então, e agora é simples. Usem não só um anticloro, mas um condicionador da água. E eu recomendo, sim, a Ken Prime, que é a que eu utilizo. Vocês podem usar o que vocês quiserem, contanto que remova cloro e cloramina. Que foi o que o teste não conseguiu ver. Beleza, pessoal? Até o próximo. Um grande abraço.